A famosa ressaca literária, o terror dos leitores, que faz com que a gente duvide se a gente realmente gostava de ler ou se a gente tava sendo uma farsa o tempo todo. Oi, eu sou a Júlia, sejam super bem-vindos de volta ao meu canal e aqui eu falo sobre livros, leitores e tudo que é de bom. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre a ressaca literária, que é basicamente quando você é um leitor, mas você não sente mais vontade de ler ou você não consegue se conectar com as histórias que você tá lendo. O que é bem diferente de uma pessoa que não gosta de ler, né? Você é leitor, você gosta de ler, só que tem alguns momentos na nossa vida que a gente simplesmente parece que perde aquela vontadezinha de pegar um livro. Me conta aqui embaixo se você já sentiu isso também ou se você é aquele tipo de leitor unicórnio que tem a sorte de nunca ter passado por isso. E espero que você nunca passe por isso também, porque é uma bosta. Então nesse vídeo eu vou te contar os principais motivos da ressaca literária acontecer e o mais importante de tudo, né? Como fugir dela. Então eu vou te dar algumas dicas de como você conseguir sair da ressaca se você já tá nesse momento. Bom, eu acho que todo mundo provavelmente já sentiu aquela sensação de você tá lendo um livro e daí do nada você não tem mais vontade de ler ele. E na maioria das vezes o problema é o livro, né? Ou o livro tá chato, ou você tá sendo obrigada a ler ele, você simplesmente não tá se conectando com a história. E nesse caso a solução mais fácil é você só deixar esse livro de lado e pegar algo que você realmente está com vontade de ler. A não ser que você esteja sendo obrigada a ler esse livro por algum motivo, daí realmente é um pouquinho complicado mesmo. Só que a ressaca literária acontece quando a gente tá lendo um livro que a gente normalmente iria gostar, sabe? Tipo assim, às vezes é o terceiro livro numa série que você ama e você não tá conseguindo se conectar com ele. Ou é um livro que você tava super empolgado pra começar a ler e por algum motivo você não consegue, sabe? Se conectar com a história, com os personagens e se importar com o que tá acontecendo ali. E nesses casos a gente geralmente pensa assim, tá, a história tá legal, só que eu simplesmente não estou com vontade de ler esse livro. E é uma coisa muito bizarra mesmo, porque a gente sabe que é leitora, a gente sabe que era pra estar gostando dessa experiência, mas por algum motivo a gente não consegue gostar de ler. O que é uma sensação muito ruim, muito desagradável de ter, né? E isso pode acontecer por alguns fatores. E eu já vou falar que o principal que causa em mim a ressaca literária é literalmente, tipo assim, a ressaca mesmo. Que eu chamo de mais ou menos um luto por causa de um livro. Que é quando você termina um livro que é muito legal, que você amou, que é um novo favorito. E daí parece que você quer continuar naquela história ainda. Você não quer seguir em frente, começar novas histórias. Você tá em luto pelo livro ter acabado. E parece que dá aquela sensação de que qualquer livro que você começar a ler depois desse novo favorito, não vai nem chegar aos pés desse favorito que você acabou de ler. E na minha opinião, a melhor forma de você lidar com esse tipo de ressaca luto é você mergulhar de cabeça nela mesma. Se você não consegue parar de pensar nesse livro favorito, você vai realmente continuar pensando nele até que você se sinta satisfeito e consiga passar pro próximo, sabe? Então eu, por exemplo, adoro começar a comentar sobre esse livro com Deus e o mundo. Pesquisar tudo que eu posso sobre ele, sobre os autores, sobre os personagens. Procurar artes, né? Fenartes. Eu amo demais isso pra conseguir ter uma imagem dos personagens. Porque a minha cabeça não é tão criativa, tão imaginária assim. Eu não consigo visualizar tão bem os personagens. Então eu gosto muito quando as pessoas que são artistas fazem aquelas coisas maravilhosas e trazem os personagens à vida. E eu acho que isso tudo faz parte de ser um leitor, né? Então se você se deixa fazer esse tipo de coisa, eu tenho certeza que logo depois você vai sentir vontade de ler mais e ter essa sensação com outros tipos de histórias. Outro possível motivo de você entrar numa ressaca literária é literalmente o oposto, né? É você ter lido um livro muito ruim, que você achou péssimo. E é muito irritante isso, né? Porque a gente tem a expectativa lá em cima pra que o livro seja bom. E daí isso é meio quebrado. E isso baixa a nossa motivação pra ler mesmo. Até porque quando você tá lendo um livro ruim e o livro tá sendo chato enquanto você tá lendo ele, você já vai perdendo a motivação enquanto tá lendo esse livro. E daí quando você termina de ler ele, a sua motivação pra ler já tá lá no subsolo. E daí pra você conseguir aumentar ela de novo, pode ser um pouquinho difícil mesmo. E a terceira coisa que eu vejo que acaba fazendo com que as pessoas entrem numa ressaca literária é aqueles momentos na sua vida que você tem um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a sua cabeça meio que tá se dividindo em sete pra conseguir lidar com cada uma das coisas. E você não tem mais tempo pra ler, você não tem foco. E quando você para pra ler o livro, você já tá pensando em tanta coisa. Que é aquela situação que você lê uma página, chega no final e tipo, não, pera, não entendi nada que tava acontecendo aqui. Daí você tem que voltar e começar a ler tudo de novo. Ou pode ser que aconteça o oposto também, né? Você tem um monte de coisa na sua vida e você acaba lendo pra meio que fugir dos seus problemas. Mas eu sinto que muitas vezes quando a gente tá passando por esses momentos de situações muito grandes, né? Grandes eventos que acontecem na nossa vida, a gente tem bastante ansiedade, tem muitos sentimentos acontecendo. E muitas vezes isso realmente tá tomando, tá sugando todo o foco que a gente consegue ter. E a gente não consegue prestar atenção na leitura e aproveitar aquilo como deve ser, né? Ou você acaba lendo o livro só por ter que ler, ser obrigado a ler. E quando você chega no final, você percebe que não gostou, não aproveitou aquilo do jeito que você gostaria de ter aproveitado. Mas o ponto positivo dessa situação é que alguma hora essas coisas vão se resolvendo, tudo vai se acalmando e você consegue voltar a uma rotina normal e ter mais tempo e mais foco pra conseguir ler os seus livros. Tá, Júlia, mas eu já tô numa ressaca literária, eu não tenho vontade de ler, o que é que eu faço? Calma, respira fundo que eu vou te dar algumas dicas pra você conseguir sair disso sem surtar muito. A primeira coisa que eu vou te recomendar é ler um livro curto. Eu sei que às vezes também a gente acaba entrando numa ressaca literária porque a gente tá lendo um livro tão grande, tão infinitamente impossível de terminar que a gente meio que fica cansado, né? Tipo, nossa, eu tô lendo, 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 e parece que ainda não cheguei na metade desse livro de mil páginas. Então eu recomendo que você leia um livro curtinho, que você consiga ter pelo menos aquela sensação de nossa, comecei e terminei um livro, sabe? Daí você consegue, parece que ter progresso nas suas leituras e parece que é uma coisa meio psicológica porque não faz muito sentido. Você pode ler livros curtos e achar maravilhoso, pode ler livros curtos e achar horríveis. Mas eu sinto que você ter esse progresso, ter essa sensação de que realmente eu tô lendo e tá acontecendo alguma coisa aqui, não tô travada no tempo, ajuda bastante, pelo menos pra mim, a ter essa sensação de, tá, eu realmente sou leitora, né? Não tava fingindo esse tempo todo, não sou uma farsa. A segunda coisa que eu gosto muito de fazer é reler um livro favorito. Eu sei que não é todo mundo que gosta de reler livros, e eu acho vocês aliens, porque eu amo reler as minhas histórias favoritas, e principalmente quando eu tô de ressaca literária, porque eu sinto que reler um favorito sempre traz aquelas sensações que você gosta, né? De reencontrar essa história de novo, os personagens. E você não precisa ler o livro da primeira a última página de novo, você pode só pegar as suas cenas favoritas, seus momentos favoritos, e já dar aquela alegria de estar no mundo dos livros de novo. Mas se você realmente quer reler um livro, o que eu acho que acontece muitas vezes nessas situações é que você já conhece a história. Então você não tem que se importar tanto assim em aprender a história de novo. Você só vai mesmo aproveitar as melhores partes do livro, as melhores partes dos seus personagens, aquelas frases maravilhosas que tem no seu livro favorito, e voltar a gostar de ler. Tomara. E contradizendo o que eu acabei de falar, uma coisa que eu acho que funciona às vezes é você ler algo totalmente diferente do que você está acostumado a ler. Porque às vezes, o que a gente sente de ressaca não é que você não gosta mais de ler, é que você já está tão saturado de ler sempre as mesmas coisas que você meio que cansa. Tipo, eu particularmente sinto bastante isso com livros de mistério. Eu amo livros de mistério. Só que às vezes, parece que eles seguem sempre o mesmo roteirinho, o mesmo passo a passo de como desvendar o grande mistério. E isso cansa depois de um tempo. Então, é sempre legal você pegar algo bem diferente, que vai ter ideias novas e estratégias novas para contar a história. E isso pode conseguir te fisgar melhor para a trama e fazer com que você realmente se interesse pelo que está acontecendo. A quarta dica é para você ler um livro em conjunto com alguém. Então, vai lá e crie um clube do livro, ou participa de um clube do livro online com outras pessoas. Porque, primeiro, é que você vai ter meio que o compromisso de estar lendo, porque você está ali junto com essas pessoas, você prometeu que vai ler esse livro. Mas, segundo, é que você pode conversar com essas pessoas sobre o livro. E eu sempre acho que você sair da leitura sozinha em si e levar isso para conversar com outras pessoas e para aproveitar o livro de outras formas é muito mais legal. Porque mesmo que quem gosta de ler pode ser um pouquinho antissocial, às vezes, a gente ainda assim gosta de ter essa conexão com outra pessoa. De você estar odiando um livro e falar com alguém que também odiou aquele livro e você formar uma conexão para odiar um personagem. Ou o contrário, né? Você está adorando o livro, achando uma coisa maravilhosa e conversar com alguém que também está gostando e formar teorias e fazer todas essas coisas assim. Pessoalmente, isso é o que mais me traz de volta a vontade de ler, de estar nesse universo da leitura inteiro. E a minha quinta dica é que, às vezes, como eu falei antes, você está passando por algumas coisas e você só tem que deixar isso passar mesmo. Curta outras coisas e meio que, propositalmente, evite a leitura para meio que dar aquela saudadezinha de ler depois. Porque, gente, assim também, né? Ler é um hobby. E eu não costumo ver isso com outros tipos de hobby. Tipo, eu nunca na minha vida vi alguém que ama maratonar séries falar algo do tipo Nossa, eu estou numa super ressaca de Netflix. Eu não tenho mais vontade de assistir séries. Como curar isso? Nunca vi isso. As pessoas só têm vontades diferentes em momentos diferentes. Então, se você quer fazer outras coisas, curtir outros hobbies, vai lá e aproveita esse momento da sua vida. Porque eu acho que a leitura tem que ser algo leve. Não dá para ficar botando essa pressão de que, nossa, eu tenho que ler, senão eu não sou uma pessoa boa. Não é verdade. E eu tenho certeza que, depois de um tempo, a hora que você passa por essa onda, as coisas vão melhorar e você vai ter vontade de sentar e ler 300 páginas em um dia só. Mas e aí, gente? Eu quero saber agora de vocês quais são as melhores dicas que vocês têm para sair de uma ressaca literária e voltar a desempacar as suas leituras. Compartilhe as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Pode ser que você ajude alguém a sair dessa situação chata. Não se esquece de curtir o vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo onde eu recomendo vários livros que te prendem super rápido e são mega viciantes e que talvez sejam ótimos para você sair de uma ressaca. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima e na descrição aqui embaixo. E se inscreve no canal para ver mais vídeos sobre livros, leitores, literaturas e todas essas coisas assim. Então eu vejo vocês semana que vem e boas leituras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho